Mandatários dos Estados Unidos, Alemanha, França, Canadá, Itália, Reino Unido e Japão participam de uma cúpula na cidade italiana de Taormina. Os líderes do G7 pediram nesta sexta-feira para que as grandes empresas que dominam a internet se envolvam mais no combate a conteúdos extremistas. Em um comunicado, os sete países do grupo pedem aos provedores de internet e às redes sociais que aumentem substancialmente seus esforços para resolver o problema dos conteúdos terroristas. Na pauta do encontro das potências econômicas estão além do terrorismo, o protecionismo econômico e as mudanças climáticas. O encontro é considerado chave para medir os efeitos da administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e para confirmar se o americano vai cumprir com as promessas contra o Acordo de Paris para reduzir as emissões de carbono.